Mais um vídeo interessante e importante pra gente, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vagas. É isso aí. Se tem vagas, temos o quê? Oportunidades, né, pessoal? Nós temos oportunidades aqui pra você, então já dá esse like, se inscreve no canal e ativa o sininho também, porque aí você fica sempre ciente em tudo que tá acontecendo. Poxa, é bom ou não é? Você fica sempre ciente dos vídeos que eu tô postando aqui, das oportunidades que eu tenho pra te falar. Galera, isso tudo é oportunidade fora SISU, fora Prouni, fora FIES. Então, poxa, se você quer ter algum tipo de aprovação fora essas coisas, né, então tá aqui. Esse é o canal pra você seguir, esse é o canal pra você pegar essas oportunidades. Tranquilo? Show de bola. Vem comigo então, galerinha. Olha só, eu antes de tudo, antes de iniciar, eu peço pra vocês darem uma olhada nas minhas playlists. Lá o que que tem, pessoal? Tem, além das vagas nas universidades, tem gabarito de questões, tem falando sobre SISU, sobre FIES, sobre Pouni, tem falando sobre dicas de estudos, dentre outras coisas, tem muita playlist lá legal. Eu tenho certeza que pelo menos uma ou algumas vão te satisfazer, beleza? Aqui, ó, 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 dá uma olhada nessa playlist aqui. Ainda tem vagas em outras universidades, edital rolando, entendeu? Ainda tá em período de inscrição, pessoal. Então, galerinha, não dá mole, não. Dá uma olhada nessa playlist, que se você procura vagas fora, Enem, SISU, ProUni, FIES, dá uma olhada nessa playlist, que ainda tem muita oportunidade lá. Show de bola? Maravilha? Galerinha, galerinha, estamos falando de qual universidade hoje? Universidade Federal de Sergipe. É isso aí, mais uma federal, hein, galera? Pô, quanto tem colocado aqui de Universidade Federal, Estadual, Universidade Pública, Universidade Federal pra você. E o que é que temos nela? Galera, galera, período de inscrição 9 até dia 13 de maio. Galera, hoje é dia 4. 4 de maio. Então, assim, você tem ainda um período pra verificar. Eu tô colocando... Até me enrolei. Tô colocando com antecedência aí pra você. Oportunidade na Federal de Sergipe, entendeu? 9 até 13 de maio. Nota, o período é curto, né? Não é um período longo de inscrição. Mas como eu já tô te avisando com antecedência, ó, vai dar tudo certo que eu tenho certeza. Então, ó, 410 vagas, galera. Pô, tá razoável, vai. Tá razoável pra uma federal que tá abrindo vagas fora a Sisu, né? A parte do Enem que envolve tudo isso. Então, poxa, tá bem razoável, tá bem legal. Mas o quê? Você não paga nada de inscrição. O valor, ó, isento. Então, poxa, fica tranquilo. Você vai lá no site, se inscreve, acabou. É só isso, pessoal. Só isso que você necessita. Temos mais informações? Claro, né? Essas vagas são todas relacionadas com o Enem 2021. Ah, não vale o Enem 2020? Não. Tem que ser o Enem 2021. Esse último que vocês fizeram, tá, pessoal? Essas vagas de agora, essas 410 vagas, são só pra agora. Show de bola? Bem, quem são os candidatos que podem concorrer? Candidatos de ampla concorrência, o AC, né? Mas também candidatos que estudaram no ensino médio todo, em escola pública. Candidatos autodeclarados, preto, par de indígena. Pessoas com deficiência também. Então, assim, além das vagas normais, vamos dizer assim, aquelas vagas que não são ações afirmativas, não são de cotas, nós também temos as vagas de cotas, tá? Inclusive pra PCD, que é importante aí pra muita gente, tá? Claro, no edital que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, pessoal, ele tá falando de tudo. Tudo que é necessário, todas as vagas PCDs. Então, dá uma olhada no edital, beleza? Galerinha, quais os cursos que está oferecendo essa universidade? Enfermagem. Ah lá, enfermagem, pessoal. Galera, mais uma vez, enfermagem. Área da saúde. Odonto, né? Odonto, galerinha. Pô, não é pouca coisa não, hein? Odonto, muito concorrido, não é? É muito concorrido, você sabe. Farmácia, fisioterapia, fonaudiologia. Fonaudiologia que eu não vejo aí em qualquer lugar, então se você se interessa, vai na Sergipe. Nutrição, né? Nutrição aí. Terapia ocupacional e quem? E quem? Medicina. Ó, 50 vagas. É pouca vaga pra medicina? Não. É muita vaga pra medicina, hein? Não é pouca coisa não. Muita vaga pra medicina a Universidade Federal do Sergipe está oferecendo. E você vê, se você acompanha os meus vídeos no canal falando sobre isso, a oportunidade pra medicina, quando tem, é 15, 20 no máximo. Agora são 50. Então, poxa, oportunidade aí, ó, não tem pra onde escapar. Essa é a oportunidade de ouro pra você que deseja medicina. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, galerinha, é isso. Olha, não esquece, dá esse like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Galera, pra você ficar sempre ciente das informações. Dá o like pra, poxa, ajudar aqui o JJ que tá tendo todo esse trabalho profissional da educação. Mas, além disso, eu também, né, gostaria de saber o quanto isso é importante pra vocês. Entendeu? Que aí eu continuo fazendo. Ou não, se não for importante, beleza. Eu faço aqui outros vídeos no canal. Entendeu? Então, poxa, fica ligado porque sempre que tiver, e olha que eu vasculho todo dia, sempre que tiver informação sobre vaga remanescente, vaga ociosa dessas universidades, pode ter certeza que você tem que contar com o JJ. Aqui no canal você vai encontrar. Tranquilo, galera? Vou ficando por aqui, ó. Um grande beijo, uma boa semana, bons estudos e tchau, tchau.